Salve formigas e fomingões, eu sou o senhor Fomiguito e hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo da nossa série de Minecraft, a nossa série bem amada, Aventura dos Bebês pessoal, sim eu já estou aqui com mais um vídeo de Aventura dos Bebês, mas dessa vez eu não estou com o Noddy Brain, Beleza galera, voltei aqui e hoje o que a gente vai fazer na nossa série pessoal, hoje a gente vai finalmente dar uma explorada aqui no nosso mundo pessoal, isso mesmo, nós vamos explorar o nosso mundo, Tá ligado essas pizzas asinhas aqui que falam que é barra de ferro? Eu estou com a textura do Five Nights at Freddy's, mano, por que toda a textura que eu coloco? A fornalha é que sofre, velho, a fornalha sempre fica bugada, mas tudo bem, vamos fazer aqui um, sei lá, um peitoral, uma calça, uma bota e um capacete, um espadinho de ferro para mim, Beleza, eu vou abrir aqui o meu inventário e me equipar, agora eu sou um bebê for iron, ei, vamos colocar isso aqui no nosso inventário e bora lá pessoal, Vocês devem estar achando, como assim você está jogando PC? Não, estou no Minecraft Pocket Edition mesmo, ou buraco, E o meu objetivo galera, não é achar mob, não é achar bioma, não é achar nada, achar uma vila pessoal, que aí vocês vão ver a real utilidade desse negócio que eu coloquei pessoal, Beleza, vamos entrar aqui rapidinho, tem madeira? Tem, vai que eu, não, mas não era isso que eu estava procurando, Beleza, vamos trocar aqui para o barra, spawn point, agora gente, o spawn point está aqui, então vamos galera, beleza, então bora continuar aqui pessoal, Vou dar toda a peste, acho que ia ficar pior, Falou, Bichona, volta aqui, faleceu, Vamos aqui, Poo, 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 Ai meu Deus, Poo, Poo, Vamos procurar aqui uns biomas, Mineragem não vai, porque, Eu e nosso branger, Mineramos no último episódio, Então não seria legal se a gente minerasse mais desse, Parkour, Mineram no último episódio, Poo, Poo, Maté ali, Para cá é só pântano, Então vamos dar uma olhada, Para cá pessoal, Para ver o que tem para cá, Para cá olha, Uma planície, Legal, Tem uma planície para cá, Bem louco, Legal, Bem louco, Beleza, Vamos procurar, Mas está lagando muito, Nossa, Está lagando uma lagada, Que monstro, 6 fps, 6 fps, Vamos continuar aqui, Explorando, E galera, Muito, Muito obrigado, Muito obrigado, De coração mesmo, A gente conseguiu, Uma meta que eu sempre quis, No meu canal, Que era a gente chegar, A pessoal, É muita emoção, É sério, É muita emoção, Chegar a 20 inscritos, Galera, Eu sei que é pouco, Sei, É pouco, Mas galera, Chegando no começo, É muito bom, Realmente, Você já tem que aumentar, O conteúdo do seu canal, Para aumentar o conteúdo, Hoje eu já gravei, Se eu não me engano, Eu já gravei hoje, Aqui, Mais um esqueleto, Beleza, Hoje eu já gravei, Três, Com esse aqui, Vai ser quatro, E laguna, Fazer uma crafting table aqui, Ah, E a gente minerou, Não tinha me avisado, Achei um monte de ferro, Legal, Guarda aqui, Fazer uma bancada, Vamos fazer o que, Que que eu ia fazer, Esqueci, Que que eu ia fazer, Eu esqueci, Eu esqueci, Eu esqueci, Que que eu ia fazer, Beleza, Voltei aqui, E bem, Vamos procurar aqui, Um, Algumas, E, Ah, Eu não lembro, Que que eu ia fazer, Que eu ia fazer isso, É, Vamos só queimar aqui, Ó, Pou, 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 E, Pou, 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 Aí, Falou floresta, É nóis, Dá uma vida, Ai, Meu Deus, Achou uma dungeon, Achou uma dungeon, Achei o nosso primeiro dungeon, Achei o nosso primeiro dungeon, Eu encontrei uma dungeon, Beleza, Vamos pegar esses ossos aqui, Esses trigos, E o meu objetivo, É achar uma vila, Mas só mais duas teias, Por favor, Golden Apple, Galera, Achamos o Golden Apple, Pessoal, Agora sim moleque, Vamos pegar essas coisas, Nossa, Nós achamos, A gente achou, A gente achou, Simplesmente, A gente achou, A gente simplesmente, Achou uma dungeon, Tipo, Foda-se, Eu vou tirar uma dungeon, Meu Deus, Eu era o Brian, Mentira, Sou eu, Fui, Eu coloquei fogo, Sou mal, Pou, 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 Ai meu Deus, Que chato, Tô errando, Ai, Que bug, Eu tô dentro da terra, Tai, Eu sou o The Flash, I'm the first man alive, Mano, Esse bug não para, Para bug, Bug bugado, Galera, Vamos dar uma subidinha aqui, Rapidito, Mas o Bita é marota, Só de leve, Né, Subita, Uh, Para a gente poder, Dar uma olhada, Ver se nós achamos, Alguma coisa, Que presta, Beleza, Acabou minhas pedras, Ali, Galera, Uma jungle, Finalmente, Ai, Cadê a jungle, Não tá pra cá a jungle, Tá pra lá a jungle, Tá pra lá a jungle, É pra lá, Galera, A nossa primeira, Jungle, E é lá que a gente, Pode, Encontrar, Encontrar, Galera, Finalmente, Finalmente, A gente vai poder, Achar, Muitos itens, Muito, Muito, Muito loot, Muito loot, Muito loot, Mesmo, Naqueles tempos, Sabe, Galera, Eu acho que agora, Eu vou voltar pra minha casa, Porque eu estou muito, Ai, Muito longe dela, E se eu me perder, Já era, Mas se bem que eu posso morrer, Mas se eu morresse, Ia perder todos os meus itens, E o Noteprime, Ia ficar bolhadão comigo, Mas eu acho que é fácil, Achar a minha casa, Se eu não achar, Eu levando os blocos, Pra cima, Ou dou um corte, No próximo episódio, Eu acho, Vou procurar, Mas porque eu acho, Que tá barato, E parece que está ficando a noite, Eu não quero que fique a noite, Quero ficar o dia, Vou abrir, As configurações, Daqui a pouco, Vou colocar sempre dia, Só pra falar de dia, Nesse episódio, Começar, Nascer mob, Nascer mob não, Se bem que nascer mob, Umidade boas, Sempre dia, Só pra né, Aé, Aé, Uh, 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 Nossa casa, Se eu não me engano, Tá pra lá, Vamos tentar ir pra lá, Será que é pra lá, Aqui, É pra cá, Aqui tem um pântano, Pessoal, Acho que é pra cá, Porque aqui tem um pântano, É claro, Vamos procurar aqui, Pântano, Pântano, O que vamos ser, Seremos heróis, Na batalha de imensão, No pokémon, Eu vi, As músicas de pokémon, Seremos heróis, Mano, Essa aqui é a nossa casa? Eu não sei pra onde que é a nossa casa, Mas, Por que que eu não coloquei o toolbox, Pra eu poder colocar, E o waypoint? Por que que eu não fiz? Opa, Eu tô perto de casa, Galera, Eu tô perto de casa, Eu tô perto de casa, Galera, Eu tô perto de casa, Vamos tentar ir pra lá, Pessoal, Ver o que que a gente acha, Vou tentar voltar pra trás, Vai que é lá atrás, Eu tô bobeando aqui, Vamos, É, É pra cá, É pra cá, Galera, Achei já a minha casa, Ali, Tá vendo, Aquele madeira, Aquela, Aquele montinho de madeira, Ai, Meu Deus, Beleza, Galera, Já que eu, Já deu uma explorada, Não deu muito certo, Porque eu não achei, Tantas coisas, Mas já foi muito bom, Eu ter achado, Mas já foi muito bom, Eu ter achado, Essa dungeon, Galera, Que, Mano, Eu já tenho duas, Golden Aples, Né? Ai, Meu Deus, Deixa eu guardar aqui, No baú, As coisas que eu peguei, Guardar meus, Itens, Aqui, Guardando nossos, Itens, Que agora, Simplesmente, Que nós vamos precisar, Vai ser dessas madeiras, Pena, Não vou precisar, Crafting table também não, Madeira, Ah, Esse aqui também não, Aqui também não, 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 Não vou precisar disso, Nem de T, Eu vou precisar, Nem de gunpowder, Só pra fazer TNT, Se for preciso, Também não vou precisar, De osso, Nem de lã, Isso aqui eu vou deixar, Assando, Então deixa eu colocar aqui, Já vou deixar, Passando já, Deixar essa carne, Achando primeiro, Porque eu preciso de carne, Aê? Vamos guardar mais uns, Aqui no baú, Galera, Com isso, 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 Guardando essas coisas, No baú, Sobrou só 4 ferros, Beleza, Já tá bom, Isso tanto aqui, Eu acho, Que vão, Não, A galinha deixa aqui, Isso aqui também deixa, Isso aqui guarda ali, Lápis lazuli também, Guarda pessoal, Vamos guardar isso, 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 Vai guardando, Guarda, 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 E pronto, Pronto, Vamos aqui pegar essas carnes, Colocar aqui também, E colocar pra sair, Beleza, Vou aqui fora dar uma olhada, Ou, Ou, Aê, Vamos olhar aqui o que essa galinha está fazendo, Galinha, O que você está fazendo? Vai nadar, Vai, Vai nadar, Tô mandando, Tô mandando você nadar, Galinha, Falece aí então, Tu não quer ir nadar? Então falece, Alô, Tia Zona, Critical, Nossa, Leandro deu um crítico na galinha, Pô, Tinha a galinha, Não, Ainda não morreu, Sai galinha, Tão bastante pena já, Pra fazer flash, Precisava agora a frente, Vamos entrar aqui dentro, Pegar esses frangos, Asseis outros frangos aqui, Nossa, Tô cheio de escarro, Eu vou passando os negócios aqui, Vamos guardar essas coisas aqui dentro, Guardar minhas carnes, Que eu não vou precisar agora, Guardar isso, Guardar isso, Pegar mais alguns ferros, Alguns negócios, Vou guardar essas madeiras também, Que eu não vou usar nesse episódio ainda, E beleza, Vamos terminar de acesso, Nessas carnes aqui, E agora, Enquanto vai negoçando, Eu vou colocando os meus ouros, Meus ouros, E vamos guardar esses negócios aqui no dao, E beleza, Eu vou aproveitar, Tá limpo, Não vou precisar mais de nada, Então bora aqui pra fora, Dar uma olhada, No que tem pra nós fazer, Galera, No próximo episódio, Provavelmente, Eu vou dar uma consertada aqui na casa, Vou dar uma reformada nela, Vou fazer o segundo andar dela, Eu vou dar mais uma exploradinha no mundo, Pessoal, E eu vou fazer várias coisas, Mas isso é o que eu planejo até agora, Vou pegar aqui, Tentar pegar alguns flings aqui, Alguns gravels, Alguns gravels, Se vir em um, Eu agradeço pelo menos, Né, Eu quero fazer flechas, Vamos, Eu preciso de flecha, Eu preciso de fazer flecha, Ok, vamos, Mano, Isso aqui parece ouro, Né, Quem acha que isso aqui é ouro, Levanta, Deixa eles comentarem, Ah, meu Deus, Invadiu a água aqui, Água invadiu, Invadiu a água, Mano, Cadê, Eu quero o gravel, Mas eu tenho aqui, Vou pegando mais um pouco, Aê, Vou pegando mais um pouquinho, Mais gravels, Preciso de mais gravels, Gravels, Dois gravels, Eu acho que agora eu já vou ter, Dois flechas, Se eu pegar mais, Se eu pegar, É, Vou ter dois flechas, Aqui, Agora eu vou ter, Dezesseis, Agora eu vou ter vinte, Vinte flechas, Beleza, Vamos pegar aqui, Pegando esses gravels, Enquanto nosso negócio, Vão lançando lá, Então eu acho que já, Soou tudo já, Vamos pegar aqui, Esses gravels, Vou pegar bastante gravel, Para eu fazer, Um arco galera, Para mim, Para o Notbriane, Eita, Meu Deus, Já estão, Trinta e cinco gravels, E oito, Bichinho, Pegar todos os gravels, Daqui, Mano, Vamos pegar os gravels, Daqui, Para a gente poder, Fazer nossas coisitas, Beleza, Vamos fazer o que, Aqui, 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 Vamos grabar, Para nós, Coleção, Já tem o oito, Já tem o nove, Galera, Tô muito bom de flecha, Beleza, Vamos pegar aqui, Mais coisas, Eu vou pegar aqui, Ai, Gagagagagul, Meu Deus, Galera, Eu acho que, Já está bom de gravel, Vocês cansaram de ver, Eu pegando gravels, 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 Ai meu Deus, Buguei no bloco, Ai meu Deus, Buguei no bloco de novo, Nossos ouros estão prontos, Nossos negócio aqui, Também, Guardar nossos ouros aqui, Já dá para fazer mais uma golden apple, Guardar também meus carvões, Isso aqui, Eu também vou guardar, Pegar esse gravel, Vou pegar essas teias, Vou pegar quantas teias? Cinco, Seis, Pegar esses sticks, Vou pegar, Cadê, 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 Mais dois sticks, Mais dois madeiras, Beleza, Só peguei o suficiente, Para fazer arco e flecha, Pessoal, Vou fazer um arco aqui, Mais um arco, Galera, E agora eu vou fazer, Vou pegar, Mais dois madeiras, Transformar tudo em stick, Pegar a pena de galinha também, Que eu vou precisar, Fazer bastante flechas, E vou colocar aqui, Fazer stick, 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 Flecha, 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 Agora a gente, Galera, Tem 32 flechas, Vou guardar esses itens aqui no baú, Que eu não vou precisar mais, Isso aqui também, E isso, Vou pegar meus itens, Beleza, Vou pegar uma golden apple, Vou deixar um pouco para o nosso brine, Pegar meu isqueiro que eu fiz, Pegar minhas carnes já, Vou pegar também mais o que, Nada, Já está tudo pronto aqui, Bugou, Travou, Mas bem galera, Pestei sempre, Meu Deus, Vamos tentar dar uma flechada ali no chão, Galera, Só de zoos mesmo, Uma flechada na árvore, O legal é que fica esse pontinho aqui, Fica melhor, E, Pou, Ae moleque, Eita, Por que que eu apertei, Gente, Ficar já tacando ali, Pou, 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 E, Pou, Peguei, Mas bem galera, Se vocês gostaram, Deixa o seu like, Não esquece de se inscrever no canal pessoal, Beleza galera, Não esquece de deixar o like, De se inscrever, E compartilhar meu canal, Com seus amigos, Para eu chegar logo a 50 inscritos, Que nós só falta 30, Nós estamos com 20 pessoal, Beleza, Valeu, Falou, Fui galera, Tchau pra vocês, Falou,